O NIR quem tem emprego para oferecer com quem está procurando uma vaga. Essa é a ideia do BEM, o Banco de Estágios de Empregos, evento realizado durante toda esta segunda-feira no Espaço Integrado de Artes na Unisul, em Tubarão. O Vinícius e o Rafael, que estão terminando o ensino médio, resolveram trazer os currículos e se candidatar a algumas vagas. Tinha várias empresas aí procurando emprego e buscar conhecimento. E agora vai ficar na expectativa? Agora é só ficar na expectativa e esperar ser chamado para a entrevista. Estou pretendendo estudar, estou pretendendo cursar Ciência da Computação no próximo semestre e já continuar seguindo na área. O evento é promovido pela Unisul, mas conta com mais de 30 parceiros. A intenção é justamente promover a capacitação e a empregabilidade local, criando novas oportunidades de colocações no mercado de trabalho. Além das oportunidades de estágio ou emprego, o evento também oferece oficinas com foco na carreira e dicas de como fazer um currículo e como se preparar para uma entrevista, por exemplo. A universidade já fazia eventos com a comunidade na área da saúde. O nosso setor também, que é a GRM, que é a Gerência de Relacionamento e Mercado, faz a vitrine das profissões, que esse ano foi a quarta edição. E estava faltando a gente se inserir junto com as empresas aqui de Tubarão. Então nós tivemos essa ideia e está dando certo, pelo menos é o que está prometendo o evento. O Brainer é diretor industrial em uma empresa de equipamentos agrícolas que está há mais de 20 anos no mercado. Ele conta que durante o evento, vários candidatos passaram pelo estande. Já temos alguns candidatos para fazer a nossa própria entrevista dentro da empresa. Aprovou então a iniciativa? Aprovou a iniciativa, com certeza. E até quem não estava procurando por emprego, deu uma passada pelo evento. Eu já tenho uma empresa, mas vim aqui ajudar alguns amigos, possibilitar eles também de ter esse acesso aqui dentro da universidade. Ter essa facilidade de comunicação direto com as empresas é uma oportunidade única e com certeza quem está desempregado aí tem que aproveitar.